O céu não tá falando da puta Bora, Jonas, nós tamo achando pra apostar Tamo achando um homem pra apostar Ele não tem coroa Bora, bora, Jonas Eu tava jogando com a hora daquilo Ele tá correndo Bora, você tá jogando essa porra Bora, apostando Bora, seu porra Bora, Jonas, senta aí, bora jogar O homem que ganhar é a 50 Cadê os 50? Bora, bora Bora, bora Bora, Jonas, bora jogar Bora, senta aí, bora Você é muito safado Você é muito safado Não é não, céu? É, bora Gabriel, mandou eu vim Mandou eu vim pra cá Eu tô aqui, macho Gabriel Mandou eu vim pra cá Pega aí Pega aí Peguei meu tronco O Galegui O Galegui Bebeu mais perto que eu juro O Galegui não caiu O Espírito O Espírito O Espírito O Espírito Rapaz, moito Veja, graça Mata Olha, eu Eu tô Não, não.